Fala, galera! Graças e paz, tudo bem com vocês? Pastor Ivanel aqui novamente E mais um episódio Do nosso Nascicast essa semana Esse aqui, eu anotei aqui pra mim Não esquecer, esse é o sexto episódio do nosso Nascicast E eu quero pedir um favor pra você Faz um favor pra gente, entra aí Pega esse link, clica Em curtir, em compartilhar Deixa um comentário aí De repente você quer que a gente traz alguém aqui Pra gente entrevistar, pra gente falar nesse período Do Nascicast, você pode deixar aí um comentário Falando, pastor, traz fulano O Rocha aí, traz ciclano O Nascicast, convida alguém E vai ser muito bom pra gente Essa tarde, hoje, eu tô aqui com uma pessoa muito legal E antes Da gente apresentar ela Eu quero te dizer que esse é o nosso Podcast oficial do Nascicast Nascicast é o podcast oficial do Nascicast E aqui tem muita coisa boa Vai rolar muita coisa legal aqui E essa série que a gente tá vindo Semana passada nós falamos um pouquinho sobre testemunho Nós vamos dar continuidade Nessa semana, provavelmente na outra Sobre testemunho de vida Um pouquinho sobre a história da pessoa E a ideia aqui é a gente conversar com os amigos Sentar a mesa Pra essas experiências Vida na vida E falarmos sobre tudo aqui Essa tarde, hoje, eu tenho alegria De convidar alguém muito especial Pra estar aqui com a gente Ela é daqui da nossa igreja também Eu vou dar já uma palinha aqui É uma pastora aqui da igreja também E eu queria receber com uma grande alegria E muita inspiração pra mim e pra você Pastora Dine Monteagudo Seja muito bem-vinda, pastora Obrigada, obrigada Bom, feliz de estar aqui com você Obrigada, é um prazer compartilhar um pouquinho Daquilo que Deus tem feito Na minha história, na minha vida, na minha família É bom poder compartilhar histórias de vitórias conquistadas Isso aí Pastora, que legal ter você aqui Muito bem-vinda No nosso Nascicast E a gente já caminha um tempo bom junto Pastora, lá de trás Não vou falar o tempo não Porque você pensa na nossa idade logo A gente já caminha um bom tempo junto No começo da igreja de teatro Pesa de teatro junto Coisa muito boa Mas o pessoal quer conhecer a pastora um pouquinho Então, dentro desse contexto A gente vai chegar no testemunho lá Mas quem é E não vou pôr a pastora agora Mas quem é a Dine? Fala pra gente quem é a Dine Se a Dine é a pastora Essa pessoa assim de perseverança Quem é a Dine? Fala pra gente um pouquinho Eu acho que a Dine É uma pessoa que não tem medo de desafios Amém Que se supera a cada nova oportunidade Que embora algumas pessoas tenham tentado colocar limites Mas o Espírito Santo Ele sempre me leva a viver o sobrenatural A tentar algo diferente A arriscar e ver que é possível conquistar É isso Legal Pastora, você nasceu aqui em Guarulhos? Você é guarulhense? Nasceu aqui? Eu nasci em São Paulo Uau É Nasci em São Paulo Mas fui criada praticamente aqui em Guarulhos E todo mundo pergunta Por que que o sotaque é tão de porta porteira? É Paulista falando porta porteira Paulista falando assim Pois é, gente Eu fui criada com o meu tio Que é do lado de Birigui Uau Aí Raquel Birigui é uma coisa boa Birigui Raquel Eu fui criada pelo meu tio E ele sempre tinha um Uai, sou Por que isso? Olha o portão E eu fui criada assim Aí se não bastasse isso Aos 16 anos Entro numa família de mineiros Meu Deus Aí acabou o sotaque de paulistana Ficou com o sotaque total mineiro Pão de queijo Doce de leite Uai, sou Comeu um pãozinho de queijo Um trem Um trem, né? Um trem Um cavaco de broa Uma xícara de café, gente Uai, sou Tem como não gostar desse trem? Aos 16 anos É Conheci o Léo aos 16 anos Uau Isso aqui em Guarulhos Aqui em Guarulhos E o pastor Léo O pastor Léo Nasceu em Minas E veio pra cá É Com três meses Que ele estava aqui Ele se converteu E foi congregar na igreja Onde eu estava Que legal, né? Eu era líder de jovens, gente Eu tratei de fazer a consolidação do menino Daquele jovem Daquele Aquele Esse jovem Pastor Léo Foi consolidado Foi consolidado Pela líder da equipe Ô, pastor Léo Me diz uma coisa Como você chegou na NACI? Conta um pouquinho pra gente Então Eu saí do antigo ministério Não vou falar qual E eu saí um pouco ferida, né? Como muitas pessoas saem de igrejas E eu fiquei dois anos Sem congregar Isso você Com dezesseis anos Você conheceu o pastor Léo Dentro da igreja E aí vocês casaram com quantos anos? Nós casamos Eu com dezoito Ele com vinte e quatro Legal Aí nos casamos E permaneci ali Até os vinte e quatro anos Aos vinte e seis Eu saí da igreja Não Aos vinte e quatro Eu saí da igreja E fiquei dois anos Sem congregar E... Mas é engraçado, né? Quem Quem foi Quem teve esse primeiro relacionamento Com o Espírito Santo Não consegue ficar longe dele Então Eu Eu tinha um amor E um temor Muito grande Então todos os meses Eu procurava uma igreja Pra dar o meu dízimo Pra devolver o meu dízimo A minha oferta E mesmo no tempo Que eu fiquei fora da igreja Eu falava assim Não Isso não é meu Isso pertence a Deus Pertence a Deus E aquilo que é de Deus Eu tenho que entregar Numa igreja Então eu fiquei dois anos assim Indo Dizimando Ofertando Em outros ministérios Mas não tinha me encontrado E um dia Indo trabalhar Numa lotação Uma pessoa Não crente Me falou assim Olha Tô sabendo Que aqui em Larulhos Vai abrir uma igreja E queria muito Sua companhia Pra ir nessa igreja Uau Eu falei assim Ah Gente O não crente Me convidando Pra ir pra igreja Tem alguma coisa errada Eu tô com vergonha Eu tô com muita vergonha Disso Mas essa pessoa Não crente Fez Esse convite Esse convite E eu ainda falei assim Gente Se eu falar Não vai ficar chato Porque ela vai falar Pô Mas você Que é da igreja Você é crente Você falar de Deus Pra todo mundo E como que você não vai E nesse No dia da inauguração Era a inauguração Do ministério Apacentar E eu fui Isso junho de 2007 Junho de 2007 No dia que eu entrei Nós chegamos muito cedo Que nós viemos direto Do trabalho E eu sentei Na segunda fileira Lá na frente E naquele dia Que eu entrei Que eu sentei O pastor Marcos Gregório Ministrou a palavra E quando terminou a palavra O Espírito Santo Falou nitidamente No meu coração É aqui que você Será apacentada Uau E de lá pra cá Foi um tempo De cura Nas feridas da alma Cura nas feridas Que ficaram Marcas do meu passado E eu comecei E eu nunca mais Saída nasci Uau Que legal Que benção A gente chegou Mais ou menos Nesse tempo aí Pastor Vem um pouquinho Mais perto do microfone A gente chegou Acho que foi O Toque no Altar Que fez E ele E na segunda Seguinte Foi o Ministério Ipiranga Foi Então nós chegamos Vocês chegaram primeiro Que a gente ainda Então nós chegamos No segundo final de semana Da inauguração É Eu cheguei no primeiro Final de semana No dia da inauguração E aí vocês Não estavam em igreja Nenhuma nessa época Nem você Nem o pastor Léo Nada Nem em igreja Nenhuma Não Aí eu cheguei Nesse dia E ele ainda demorou Um pouquinho Ele Ele continuou afastado Mais um tempo Eu lembro que ele era bravo Rapaz Gente do céu Pensa Vou falar pra câmera Pensa num homem bravo Você ia falar com ele E falava Meu Deus do céu Falava Ele quer matar nós De braço cruzado Tipo assim Não quero papo Não quero assunto Não quero assunto Pois é Esse era o Léo Meu Deus Hoje você vê Um amor de pessoa É Mas por que Que ele Ele assumiu Essa postura Fomos feridos Em outro lugar Então meio que Se fechou Se fechou Pra aquilo Se fechou Pra qualquer pessoa Que quisesse Apresentar Um carinho Diferente Então Nós mulheres Gente Vou puxar um pouquinho Pra gente É mais fácil De nós sabermos Lidar com isso Nós temos ali Um jogo de cintura Que vamos trazer A pessoa pra perto Vamos ver que Cada um É um ser Único Individual E que não é porque Alguém errou Com você Em alguma fase Do caminho Que todos vão errar Não O Espírito Santo Ele continua Levantando homens E mulheres Cheios do Espírito Santo Pra recomeçar A nossa história Então nós temos Essa sensibilidade maior Mas o homem Que foi ferido Não Ele já se fecha E ele chegou Aqui desse jeito Engraçado Que é menos É menos emoção Do que a mulher Mas acaba se fechando Mais do que a mulher Exatamente por isso Porque ele age Pela razão Eu preciso ter Um motivo Que é palpável Pra eu acreditar Que agora é diferente Entendi A mulher não A mulher acredita No olho No olho A mulher acredita Naquilo que ouve A mulher acredita Numa forma De demonstração E legal Aí que está A graça da vida Do homem e da mulher Aí que é a graça Da vida É aí que os dois Se completam Deus não faz nada errado É isso mesmo Tudo que ele fez É perfeito E aí pastor Então você chegou Em 2007 Legal Agora assim Como começou O ministério Porque você falou No início Que você liderou Jovens e tal Mas como Como você sentiu Assim cara A minha chamada Porque eu penso Que E a gente entra Nesse assunto Posteriormente Mas por exemplo A chamada E o propósito Até que você Cumpra o propósito Cara eu já dei aula No infantil Hoje eu pastorei Uma igreja Mas eu já fiz Tipo assim Um caminhão De coisa Evangelizando na rua Lavando banheiro Um monte de coisa E a gente fala Cara isso aqui Minha chamada Não Mas o propósito E tal E assim Como começou Esse lance de ministério Com vocês Com você né Em civis Passora eu vou te falar Uma coisa Eu cuido de pessoas Desde muito cedo Tudo na minha vida Foi muito cedo Aos 11 anos Eu fui colocada Para dar aula Na escola bíblica dominical Meu Deus Aos 11 anos Eu dava aula Para uma turma De 3 a 10 anos Eu tinha um ano Eu era a tia do kid A tia E se achava né Eu sou a tia Mais velha Do que todo mundo Eu sou a tia Respeita que eu sou Mais velha E era fantástico isso E aos 11 anos Eu comecei Da aula Na escola bíblica Só que É muito legal Porque eu cuidava De verdade Eu passava a semana inteira Planejando a aula Eu fazia dinâmica E eu queria trazer Uma música Eu tinha Eu tinha aquele desejo De que a minha aula Fosse a melhor Que fosse alcançar O coração Daquela criança Então eu passava Então eu passava a semana inteira Planejando Uma hora de aula Que eu daria no domingo Que legal Daí Aí você fala Aos 11 anos Foi muito precoce A liderança de jovens Foi mais precoce ainda Porque aos 13 Eu já estava liderando jovens Meu Deus Eu era uma adolescente Tinha acabado de entrar na adolescência E eu já estava liderando A mocidade da igreja Uau Porque sempre que o antigo líder saia Ele podia indicar alguém O antigo líder do Ministério de Crianças saiu Ele me indicou como líder de crianças O antigo líder de jovens saiu E me indicou como líder da mocidade E nisso eu fiquei sempre Então não existiu nenhuma fase Da minha vida Da minha história Que eu não estivesse cuidando de pessoas Pastor, você nasceu em um lar cristão? Não 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 nasci em um lar cristão A minha mãe Ela foi pra igreja Quando eu tinha mais ou menos De dois pra três anos E é engraçado falar sobre isso Porque eu me lembro da minha mãe falando Que tinha uma antiga namorada De um tio meu Que me levava lá E começava a treinar pecinhas de teatro Uau E me colocou pra fazer uma peça de Natal Onde eu falava só Jesus nasceu em Belém E no meu coração também Olha que texto profundo Profético Profético, profundo Evangelístico Porque minha mãe foi e nunca mais saiu da igreja Uau, que coisa linda, né? Fantástico isso E minha mãe E eu sempre estive envolvida com teatro Desde aí dos dois, três anos Eu continuei envolvida com teatro E na verdade as aulas de escola bíblica Tudo isso, né? A gente fala várias coisas, né? Eu envolvia muito teatro nisso Que legal Então com 13 anos Eu assumi já a liderança de jovens E todo culto de jovens Nós tínhamos uma peça de teatro Que massa Todos Me casei Fui para o grupo de senhoras Aos 18 anos Meu Deus Que precoce, né? Acredite Gente, isso você é zoada Dezoito Ah, senhora É isso mesmo Aos 18 anos Eu já era uma senhora Fui para o grupo de senhoras Com 20 Você ia liderar o círculo de oração Eu ia falar assim O que eu vou fazer com as senhoras? Porque não era a minha pegada Eu tinha aquela pegada de criança De jovens E eu gostava disso Não, 20, 18, 20 Eu fui olhão Tipo assim, a juventude Gente, e eu era Quase não sou agitada E eu era um pouquinho mais, né? Se imaginar os 40 Eu sou agitada Imagina os 20 Então, o que me colocaram para fazer? Vai tentar fazer teatro com essa galera Meu Deus Com a galera da... Das senhoras E eu fiz, gente Eu fiz Elas faziam teatro Nós saíamos profetizando pela igreja Que demais Foi uma revolução Mas eu fiz Eu continuei Na igreja Não vai rir agora Não, eu falei para não rir Você já riu antes, pastor Vocês lembram aquele grupo de coreografia? Eu era Não ri Já fui no Ministério de Senhora Douglas e Jac Eu acho que você pode convidar a pastora Para fazer uma dança na igreja A situação, gente Mas eu fui Porque eu queria trazer algo novo Essa novidade Essa necessidade De crescer Essa necessidade De trazer uma novidade Sempre teve em mim Então eu ia Eu fazia sempre E vamos marcar Marcha para Jesus Antes de explodir toda essa marcha para Jesus A gente fazia caminhadas na rua de evangelismo Com as senhoras Que era o que eu tinha na mão O que eu tinha na mão Eram senhoras Vamos lá para a rua Quando vocês casaram Você saiu então da liderança dos jovens Saí da liderança dos jovens E aí foi para esse Foi para o grupo de senhoras Mas foi para liderar Ou foi Não Fui só para cooperar Para servir junto Para servir É Porque depois No antigo Ministério Quando você casa Você já deixou de ser jovem Uau Meu Deus Será já velho Seu jovem ainda Velho será Velho será Amanhã velho será Casou Amanhã velho será Meu Deus E eu fui para esse E fui trabalhar assim Fui servir assim Com o que eu tinha na mão O que eu queria Era servir Sempre 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 envolvida assim Sempre Aí chegou num ponto que Eu já Eu continuava na escola bíblica Sempre dando aula na escola bíblica Dos 11 anos Eu fui até os 24 Dando aula Nunca deixei Não teve nenhum tempo Ah legal Dei aula para os babies É o mais desafiador Não consegui desenvolver tão bem Na fase dos babies Eu lembro que eu levava o Léo Para dar aula Comigo E eu colocava as crianças Montar de cavalinho nele Que era o que eu tinha Para distrair as crianças Comprava um pacotão de salgadinho Então as crianças me amavam Isso E o pastor Léo também Não nasceu também Nesse larga questão Como você falou no início Ele se converteu Aos 16 Ele aos 20 Espera aí Eu tinha 16 Ele tinha 21 Com 21 Ele se converteu com 21 anos Com 21 E aí depois Batizou tudo E vocês serviram juntos Casaram e vamos servir juntos Desde sempre Desde o namoro Já servimos juntos Já servimos juntos Na época Eu liderei O grupo de jovens Por dois anos Ele liderou Por mais dois anos E nós continuamos Servindo juntos Legal Eu liderei por dois Ele foi meu vice Depois ele liderou por dois Eu fui vice dele Que bacana E dava tudo bem Que legal Que legal Então assim Nós sempre estivemos envolvidos Com isso E teve uma troca De pastores E nessa troca De pastores Algumas coisas aconteceram E nós acabamos Nos afastando E as histórias E aí eu lembro Eu lembro que o pastor Fazia evangelismo Na rua Lembra Na praça 8 No centro de Guarulhos Forte centenário Uma série de coisas Muitas Vocês no teatro Foi Então gente Eu preciso agora Liberar perdão Porque eu ficava Mandando mensagem Para a pessoa Por favor Temos ensaio Do teatro Ivan e Raquel Por favor Contamos com você A gente está precisando De gente Mas é muito legal Nós começamos assim Então nós começamos Com tudo isso E eu comecei E o Léo Ainda não Não Isso eu lembro O Léo ainda Estava bem resistente Vocês já tinham A pizzaria Pastora? Não, né? Não Não A pizzaria Veio em 2008 Veio depois Veio depois E aí nesse 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 Inteirinho Né? Que aqui De como começou O seu ministério E tal E eu Depois eu quero Como você chegou O pastoreiro Mas Aqui a gente tem Uma pausa Aqui nesse meio E tem um negócio Muito doido Assim De um acontecido Virou tudo Mudou tudo E foi aí Que o pastoreiro Se encontrou Com Jesus Nessa parada Aí Conta pra gente Pastora Como é que foi isso Bem em 2007 Em junho Eu chego aqui A gente começa O ministério E eu estava Todo vapor Porém Não estava completa Porque o Léo Não estava comigo O Léo Afastado ainda Bem resistente E eu continuei E eu falei Senhor Seja o que for Que o Senhor Tiver que fazer Mas que o Senhor Me use Pra que Através da minha vida O meu marido Venha pro Senhor Uau Que oração Meu Deus Que oração Perigosa Que oração Perigosa E eu falava Senhor A tua palavra Nos diz Que a mulher Ela pode conquistar O teu marido Através das atitudes E eu comecei A declarar A palavra E eu falei Senhor Meu marido Vai servir Junto comigo E eu chegava Eu colocava a bíblia No banco do lado E eu falava Esse lugar aqui É do meu marido E nós vamos viver isso Só que três meses depois De eu estar aqui na igreja De nós já estarmos Fazendo tudo isso Um dia nós levantamos De manhã Numa segunda-feira Nós tivemos ceia No domingo Na segunda-feira Meu marido Estava indo me levar Nós íamos resolver Algumas coisas No centro de Guarulhos E depois ele ia me deixar Para trabalhar E nós estávamos de moto Pertinho da minha casa Cinco minutos da minha casa Um caminhão Entrou na contramão E me atropelou Ele me prensou Em um carro Uau Eu não caí da moto Não foi um acidente Falar Nossa Estragou Não A única coisa que estragou Fui eu Meu Deus A única coisa que estragou Fui eu Não estragou mais nada O caminhão Me prensou Em um carro O Léo O Léo conseguiu Pular para a frente Da moto Eu fiquei presa Entre o caminhão E o carro Minha perna Como se estivesse A moto aqui E o caminhão Me prensou Me prensou Fez exatamente isso Daqui Uau E eu me lembro De olhar para a minha perna E sabe aquele eixo Assim que tem dois pneus Assim do caminhão A minha perna entrou No meio E ali a minha perna ficou Eu olhei Vi que tinha sangue Mas Falei assim Quebrou Está tudo bem Todo mundo quebra a perna Uma vez na vida Não Eu não Não quebrei não Eu falei assim Nunca quebrei nada Mas está tudo bem Alguma coisa machucou Machucou Vi que começou a incomodar Um pouquinho Sentiu um pouquinho de dor O Léo já pulou Na época O Léo já trabalhava Em um serviço público Certo Ele ligou Chamou O resgate O bombeiro Chegou assim Em 3, 4 minutos O bombeiro já estava Lá do lado E eu lembro Que quando o bombeiro Chegou Ele só falou assim Olha Não vai olhar agora Para este lado E ele já subiu Na moto Junto comigo Ele colocou O pé dele No lugar onde estava O meu pé Para conseguir tirar A minha perna Quando ele tirou Ele só falava Não olha Não olha Não olha E quando alguém te fala Não olha O que você faz? Olha Simples assim E a hora que eu olhei Eu vi que tinha sido Uma fratura exposta E que o osso Já estava fora Da minha perna Isso qual lado Passou? Desculpa Esquerdo É a perna esquerda Que ficou aqui O caminhão O caminhão Prensou Todo na contramão Uau Todas as rodas Do caminhão Estavam na minha faixa Ali eu comecei Não senti a dor Mas eu senti dor Porque eu olhei Aí quando a gente olha Viu o tamanho Do estrago Aí eu falei assim Eu acho que quebrou Uma coisinha a mais E eu comecei a olhar aquilo E eu falei assim A partir daí Eu comecei a sentir dor Isso eram 10 horas da manhã Fui levada para o hospital geral No hospital geral Eles me deram Uma injeção de dipirona E me deixaram lá esperando Porque eles falaram Ah, você tem convênio Então você pode pedir transferência Nós não precisamos Solicitar um médico para você E eu fiquei ali sentindo dor Até as 5 horas da tarde Meu Deus 5 horas eu consegui a transferência Para um outro hospital do convênio Quando eu chego no hospital Para minha surpresa Não haviam ortopedistas do convênio O único ortopedista que tinha lá Ele não era autorizado a fazer cirurgias Pelo convênio por aquele hospital E eu chorava muito de dor Porque aí a dor já estava insuportada Mas foi 10 da manhã 5 da tarde é muito tempo Quando deu 19 horas 7 horas da noite Eu já não aguentava mais de dor Porque a dor já chegou ao extremo E o Léo fala que eu chorava tanto Que do outro lado da rua do hospital Já se ouviu o meu choro de dor De dor E ele pegou e falou O médico ouvindo o meu choro Chamou a recepcionista e falou assim Olha, chama a família Porque eu vou levar ela para o centro cirúrgico E eu vou operar sem autorização de convênio nenhum Porque eu estou incomodado com o choro dela E foi este médico que fez a primeira cirurgia Quando chegou no centro cirúrgico Eles me deram anestesia Gente, eu dormi Não precisou nem de remédio para dormir Porque a dor que eu estava Era tanta Que a hora que a dor passou Eu dormi Apagou A hora que eu acordei Eu estou lá ouvindo o barulho de furadeira De tudo No meio da cirurgia No meio da cirurgia Porque eles esqueceram que eu dormi Ninguém deu Dormiu de cansaço De cansaço De fadiga De fadiga E eu acordei ouvindo tudo aquilo E eu falei assim Gente, eu estou ouvindo tudo isso Onde é que eu estou, gente? Eu olhei e falei assim Gente, eu estou ouvindo Mas era obra, pastora Você sempre foi vivido com a obra E eu olhei e falei Gente, mas eu estou ouvindo E o médico falava assim Que bom que você está ouvindo Não afetou a audição Meu Deus E ele começou a levar na brincadeira Porque aquele era o ambiente dele Vai te assustar, né? Apavorar, né? Como é que é, né? E ele falou assim Não, está tudo bem Você não vai dormir Porque eu já estou terminando E esse, já estou terminando Eu falei assim Bom, precisei fazer uma cirurgia E está tudo bem Ele está terminando Na minha cabeça acabou a história O que eu tinha que passar Já passei E eu fui para a UTI Saí do centro cirúrgico Fui para a UTI Até aí normal, né? Sai de cirurgia Tem que ir para a UTI mesmo Todo mundo Quando eu cheguei na UTI Eu fui recebida por um enfermeiro Que ele vira para ele Aí você sai meio confuso, né? Porque você está de anestesia Você não sabe? Ele falou assim Olha, meu nome é Jesus E eu vim aqui te receber Você falou Eu estou aonde? Aí eu olhei De verdade, pastor Gente, eu conto Ainda bem Que tem o Léo Para comprar Que hora que eu passei no portão O pior não foi isso O pior não foi isso Que ele virou e falou assim Meu nome é Jesus Eu vim aqui te receber É sério, pastor? De verdade Gente, Jesus Você que trabalhou no hospital saúde Eu não sei seu sobrenome Se soubesse Eu teria colocado aqui Eu iria te marcar Porque eu preciso te encontrar Amigo Jesus Eu vim aqui te receber E o pior Ele vira para mim E fala assim Vamos para o quarto Só que eu preciso te falar Que seu irmão está lá te esperando Eu pirei na hora Que eu falei assim A notícia foi tão ruim Que eu morri Que meu irmão morreu E ainda chegou primeiro que eu Meu Deus, cara Cara Que doideira Mas o nome dele era Jesus mesmo De verdade Ele era Jesus Jesus Por favor Se apresente Na época ele era técnico de enfermagem Pode chamar a gente aí Que a gente vai te colocar em contato Por favor Eu quero te rever, Jesus Meu Deus, pastor De verdade Aí eu acordei É que você está meio lesado De anestesia Totalmente De dor De uma série de coisas De tudo Aí a gente acabou fazendo muita amizade Com esse Jesus depois Porque ele ficou me acompanhando ali Mais de um mês Até no dia da folga Jesus ia no hospital me ver Meu Deus Pela amizade que fizemos e tal E foi a primeira cirurgia Mas na primeira cirurgia Eu continuei com muita dor Só que a dor passou pro abdômen E todo mundo fala Que dor no abdômen Não, você está sem andar São gases É isso É aquilo Meu Me dava um luxo tal Como se fosse garrafinha de água E eu tomando medicação 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 Não passava Não passava Meu abdômen muito inchado Quando um dia Um rapaz Que ia só mexer Na primeira cirurgia Mexer lá Numa férula Colocaram na minha perna Chegou Ele olhou Ele falou assim Ela não está normal Ela não está bem Cadê o médico? Aí todo mundo falou assim Olha A gente já pediu Pra ver o médico Várias vezes Mas ele não vem Ele falou assim Eu vou descer agora Eu vou chamar o médico Que estiver no pronto-socorro Alguém tem que ver ela agora Ele desceu Foi no pronto-socorro Pediu pro médico Ele subiu Quando o médico do pronto-socorro Ele olhou e falou assim Eu não vou colocar a mão nela Meu Deus Eu falei Meu É a perna o problema Não é a barriga Porque ninguém quer colocar a mão Na minha barriga E ele falou assim Eu não vou colocar a mão nela Espera que eu vou chamar o cirurgião Desceram Foram chamar o cirurgião Quando o cirurgião veio Ele só examinou Ele falou assim Olha Seus órgãos pararam de funcionar Como que você está aqui Falando comigo Eu falei Eu não sei Espera aí professora Espera aí Outro lado Você quebrou Você quebrou o fêmur Fêmur Só o fêmur No acidente de moto Fez a cirurgia Como se tivesse Ok Você chegou a usar a gaiola Eu não A Raquel foi de buscar Eu não fui Eu fiquei com uma férula Eu fiquei com uma férula Isso foi na segunda-feira Esse dia que eu já não estava Nada bem Foi no sábado Cinco dias depois do acidente E quando esse médico Falou assim Olha os órgãos Pararam de funcionar Meu Deus E ninguém tinha observado A barriga Porque as medicações Na verdade É tudo perna A perna então As medicações que eu estava tomando Eram tão fortes Por conta da perna Que ninguém deu atenção Para mais nada E meu abdômen muito inchado Foi quando esse médico Falou assim Olha Minha mãe estava do meu lado E esse médico Chamou a minha mãe E falou assim Olha eu vou levá-la Para o centro cirúrgico Descobrir O que é que está morrendo Meu Deus O porquê que ela está morrendo Os órgãos estão parando E eu preciso descobrir O porquê que isso está acontecendo Foi para o centro cirúrgico Quando chegou lá Tiveram que fazer Lá parotomia exploratória Fizeram três vezes O mesmo procedimento A mesma cirurgia E não conseguiam descobrir O porquê que meu abdômen Já estava parando Todos os órgãos parando Parando de funcionar Já estava já Muita secreção abdominal E quando descobriram Que no mesmo dia do acidente Por uma coincidência O meu apêndice havia suporado E ninguém conseguiu observar Que no caso estourou Estourou lá dentro E ninguém viu E a dor na perna Superou a dor Porque o apêndice É uma dor muito forte também Eles falam O apêndice é uma dor muito forte Só que a dor da perna Era maior do que a dor do apêndice Meu Deus E todo mundo sabe Que é o apêndice Quando a pessoa Não consegue andar Mas eu estava deitada Como que eu ia andar? O apêndice Tinha feito Todos os outros órgãos Pararem de funcionar Porque já estava Tudo infeccionado Fiz a cirurgia de novo Tira o apêndice Lava tudo Limpa tudo Coloca tudo dentro do abdômen De novo E vamos Para a UTI de novo Mais um tempo de UTI Quando a enfermeira Então A médica Responsável Pela ortopedia Chega para me dar O prognóstico Ainda da primeira cirurgia Aí ela virou Ela falou assim Olha Você se deu mal Porque você quebrou a perna No pior local O acidente Foi tão grave Que o seu fêmur Foi triturado No Brasil Não temos prótese Para isso Então É assim Provavelmente Você não volta Mais a andar Meu Deus Quando ela falou isso Gente Aí imagine Alguém Louca Para ser mãe Meu Deus do céu Fazendo tratamentos Para engravidar Com mil sonhos Mil coisas Na cabeça Agitada ao extremo Não vai mais andar Não vai mais andar Ela saiu Gente Meu mundo Foi no chão Meu mundo caiu Meu mundo caiu Acabou ali Só que ela saiu Estava bem no horário Da visita E minha mãe entrou E minha mãe Ela é uma mulher Com inúmeras virtudes E a maior dela É que ela é uma mulher De oração Amém E minha mãe Olhou Ela falou assim Filha Por que você está chorando Ai eu vou me emocionar de novo E eu falei Mãe A médica acabou de dizer Que eu não vou mais andar Eu não quero ser um peso Para minha família E minha mãe falou assim Isso é o que ela pensa Uau Em três meses Deus vai te colocar de pé Meu Deus Sua mãe falou isso Você vai andar Em três meses Marca o dia de hoje Em três meses Deus vai te colocar de pé Uau E minha mãe saiu Ali Eu só chorava Mas eu recebi aquela palavra Deus Senhor usa minha mãe Vou pegar Peguei essa palavra Senhor usa minha mãe Minha mãe é uma profeta tua Três meses E eu peguei essa palavra Passei por mais duas cirurgias Depois disso Aquele médico da primeira vez Que fez a primeira cirurgia Sem receber por lugar nenhum Porque o convênio Não pagou Esse médico virou e falou assim Olha Existe uma possibilidade De uma prótese assim Que ela é importada Mas a gente consegue fazer Mas eu não tenho autorização De convênio para fazer Vocês teriam que pagar particular E o Léo falou assim Existe uma possibilidade Deus só precisa dessa Então vai lá Faz E a gente fez essa cirurgia E ele falou assim Olha Mas em nenhum momento Eu estou garantindo Que ela vai andar Eu estou dizendo Que existe uma possibilidade E nós nos agarramos Três meses A gente lê a história Mas a gente está munido Da história É assim A gente sabe Que o Moisés chegou Em frente ao mar E abriu Show de bola A gente sabe Da história A gente sabe Mas nesse processo De três meses Quantas assim Você falou Cara Acho que minha mãe Mano Minha mãe Sei lá Falou um bagulho Tipo Na emoção Sei lá Porque Você fica naquele negócio Inúmeras Inúmeras vezes Pastor Cada vez que a dor Vinha mais forte Eu falava Olha Chegou A um momento Assim Que as dores Eram tão intensas Tão fortes A insegurança O medo do amanhã É você Não poder levantar Para usar o banheiro Você se tornou Tomar um banho Você tomar um banho Que sonho Tomar um banho Sabe Eu mesmo Movimentar Por que As cirurgias Eram tão grandes No abdômen Tão grandes na perna Que nem movimentar Eu podia Eu não podia Me sentar Se eu quisesse E me diz uma coisa A do abdômen Teve que abrir Como se fosse Abrir inteira De inteiro A barriga inteira Aberta De um lado E de outro Então tinha um sinal De mais No abdômen Meu Deus E a perna Mais um E a perna toda Um corte enorme Enorme E sem poder mexer Porque a prótese Tinha que fixar Se eu mexesse Essa prótese Tinha um risco De não fixar De não fixar E aí Então você volta Na consulta do médico Em três meses Ele fala pra você Fica de pé Ainda assim Não podia Sua mãe tava na consulta Não Era o Léo Era sempre o Léo Ou o meu irmão Porque os dois Iam se revezando Até pra descer do carro E tal Uma série de coisas Fisioterapia E tudo Enfim Fazer fisioterapia De segunda a sábado Uau Então era meu irmão E o Léo Meu irmão e o Léo Sempre Os dois me levando Mesmo porque tinha que Me carregar no colo Eu não podia fazer nada Eu não podia ter esforço Nenhum Por conta do corte Do abdômen Era muito grande E eles falam que Teve uma senhora Lá no Pimentas Que quebrou A cabeça do fêmur E aí ela acabou Desenvolvendo uma dor Na outra perna Por conta de Ficar um tempo Só forçando Aquela outra perna E tem isso também Aquele esforço repetitivo Sim E em três meses Deus me colocou de pé Uau Continuei na fisioterapia Não podia ainda Ficar de pé Então continuei na cadeira De rodas Por quase seis meses Quer mas cumpriu Tipo assim A palavra que Que tua mãe liberou Cumpriu Você vai ficar de pé E ficou A partir dali As pessoas já me colocavam De pé Eu já conseguia ficar de pé Pra tomar um banho Eu já conseguia ficar de pé Pra fazer alguma coisa Não podia colocar A perna esquerda no chão Mas com a direita Eu já conseguia Tipo assim A confiança voltou Voltou E a Raquel fala A Raquel fala isso pra mim Quando ela passou Ela falava Eu pensava Nunca mais vou tomar um banho Porque quando você está no hospital Você pensa Nunca mais eu vou comer Uma coisa simples De escovar uns dentes De falar assim Vou ali escovar os dentes Gente Chegou um ponto Que o meu sonho Era usar o banheiro sozinha Olha a situação E a mulher ainda tem A questão do ciclo Uma série de outras coisas É horrível Porque você dependia Sempre dos outros Eu não podia usar o banheiro Sozinha E que sonho Que era usar um banheiro Sozinha Sabe E quando Deus me colocou de pé Depois desses três meses Eu comecei A valorizar Tanto isso A valorizar tanto Sabe O poder ir ao banheiro Conseguir tomar um banho Escovar o bem Coisas simples Coisas que a gente faz No automático Hoje ninguém fala assim Vou me programar Para tomar um banho É É isso mesmo Para quando a gente Deixa de ter Essa sensação De tomar um banho Quando você volta A gente O pastor E aí Você Depois disso Continuou com uma série De coisas O fêmur Você mexeu novamente Não A prótese Está até hoje Até hoje Até hoje Eu não mexo nela não Em volta dela Não calcificou nada Até hoje Em todos os exames Inclusive tem Pouquíssimo tempo Que eu Que eu Precisei trocar A minha habilitação E tudo Porque eu sou PCD Então a gente Tem que trocar A habilitação E levar novos exames E tudo E os médicos Quando olham Falam assim Mas como que você anda Sem fêmur Seu fêmur Não está calcificado E você anda E está aqui É um milagre Enfim É uma palavra profética Foi uma palavra profética Uma palavra profética Uau E aí A do abdômen Zerou Fez a lavagem Tudo Fez Colocou lá E aí Veio o lance Da gravidez Que é outra coisa É outra coisa E Deus Foi cumprindo Os propósitos Então aí Dentro desse conflito Aí todo Gente Aí A gente era Isso daí A gente estava Bem perto deles E assim Vocês eram Você era muito Presente na igreja Lembra que a gente Passou tudo isso O pessoal ia te visitar Sempre dava resposta E nesse momento Foi quebrando Essa unidade Da igreja Indo Foi quebrando O posto Léo Foi quebrando Léo Foi quebrando Eu preciso dizer Que teve uma pessoa Assim que foi sensacional Claro que todas Que iam visitar Era aquele uau Você se lembrou De mim Mas o pastor Ney Fez algo assim Que mexeu muito Com a gente Desde o primeiro dia Eu lembro que Quando eu vi Que estava tudo Dando ruim Eu virei para o Léo E falei assim Pega meu celular Na lista de contatos Você vai encontrar Um nome chamado Ney Messias Você vai ligar Para ele E você vai falar O que está acontecendo E eu lembro E eu lembro Que o Léo Ligou E falou Com o pastor O pastor Atendeu E falou Que acho que Respondeu Só que estaria Em oração E nós acreditamos Que ele estaria Em oração Mas enquanto Eu estava No centro cirúrgico Sem ele avisar Nada Quem chega Na recepção Do hospital O pastor Ney Ele reuniu A minha família Onde pessoas A maioria Não era cristão E a única Crente ali Era a tua mãe Era a minha mãe Que estava ali Em oração Ele reuniu Todo mundo E começou a orar Na recepção Do hospital Uau O Léo Olhou e falou assim Esse pastor É diferenciado Esse pastor Tem alguma coisa Aí que Está diferenciado A partir dali O pastor Ney Começou a fazer Visitas no hospital Só que eu estava Sempre sedada Porque sempre Quem acompanhava Era o Léo Então ele chegava lá Ou bem cedinho Antes de trabalhar Ou bem tarde Depois do culto Na igreja Mas ele sempre Passava lá E ele levava Sempre um livro Olha Deixei aqui um livro Para ela Para ela ler Só que eu Estava sedada Então muitas vezes Eu nem via Que o pastor Ney Passou por ali Mas quem ficava lá Lendo o livro E recebendo a visita E recebendo a oração Era o Léo E cada vez que o pastor Ney Ia O coração do Léo Ele falava assim Poxa Ele é diferente Ele é diferente Quando eu saí do hospital E eu comecei a fase De recuperação Aí vem Um outro Um outro acidente Que é o financeiro Que imagine Duas pessoas trabalhando E colocando a renda Dentro de casa De repente só uma E essa uma Que deixou de contribuir Passa a levar Muita despesa Muita despesa Uma parte grande Da renda Que ele trazia Era toda Para tratamento Para remédio Para tudo Então É porque a gente tem A pessoa fala Ah tem convênio Tá tudo bem Não peraí Tá tudo bem Que tem um convênio É mesmo porque o prótese Ele teve que comprar Particular O médico Ele teve que pagar Particular Porque nós nos agarramos A única chance Que nos deram Então Com tudo isso acontecendo Ele assumiu tudo E ele falou assim Olha Acontece o que aconteceu Eu estou com você E a gente vai conseguir Superar isso juntos Na época surgiu a oportunidade De um churrasquinho Que tinha na rua Da minha casa E eu ainda estava De cadeira de roda E ele falou assim Olha vamos fazer assim A gente vai comprar O churrasquinho Para ter uma entrada Eu trabalho No dia de folga Ele trabalhava dia sim Dia não No dia que eu estiver Trabalhando Seu tio leva você De cadeira de roda E você fica vendendo Eu falei Fechou Vamos lá É o que a gente precisa É o que a gente precisa A gente precisa De alguma coisa Passou Acho que uns três meses Com a gente Com esse churrasquinho Meu irmão vira E fala assim Olha Tem uma pizzaria Vendendo lá no Vila Rio Eu quero comprar Mas de sociedade Com vocês A gente olhou e falou assim Como que eu vou fazer sociedade A gente está vendendo Um churrasquinho Para pagar remédio E ele falou assim O que vocês tem aí É uma moto É essa moto serve Eu vou pagar para o cara E vocês serão meus sócios E foi assim A história da pizzaria A pizzaria entrou Na nossa vida sim A gente tinha uma moto Que era a mesma moto Lá do acidente Eu já estava doida Para me livrar dela Só com essa moto Daqui né pastora Eu olhava para a moto Tinha uma raiva E essa moto Que foi a entrada Da pizzaria E nós começamos A trabalhar Depois de um ano e meio Quase dois Nós compramos a parte Do meu irmão E ficamos Treze anos Com esse comércio E aí tem outra história Ele voltar para Jesus Logo no começo E tudo mais Quando ele viu Da restauração Ele viu que A minha fé em Deus Não havia sido abalada Ele viu o acolhimento Que a igreja teve Em nenhum momento O pastor Ney Ele nos deixou de lado Por não estarmos vindo Muito pelo contrário Ele ligava Ele queria saber Queria saber como ajudar A postura do pastor Ney Foi com certeza Um diferencial Que fez com que o Léo retornasse E um dia meu cunhado Veio do interior para cá E nós estávamos assistindo O culto aqui Num culto de quarta-feira O Léo olhou para a minha cara E ele falou assim Hoje é o dia Que eu vou me reencontrar Com o senhor Uau Isso você tem a data Assim na cabeça Ou você não lembra Não lembro Não lembro Foi pouquinho tempo depois Eu ainda estava de moleta Ah Então não Ainda não estava andando Estava 100% ainda Não Não Andar, andar, andar Sem nada Eu levei quase um ano Uau Para conseguir andar Pastor E aí Aí vem a Carol Aí eu continuava Só que Veio a frustração Porque em 2007 Eu estava fazendo tratamento Para engravidar Eu tinha um sonho De ser mãe Um monte de coisa Um monte de coisa Aí os médicos falaram assim Olha Desiste disso Vamos pensar numa adoção E eu não tenho até hoje Nada contra a adoção Nada Absolutamente nada E eu falei assim É uma possibilidade Mas nós estávamos na igreja Um culto Acho que foi a última vez Que o Marcos Gregorio Veio pregar na igreja E ele pregou Sobre os muros de Jericó Uma mensagem Que não tinha nada a ver Com gravidez O que tem uma coisa a ver Com a outra O muro vai cair Mas o neném vai nascer Peraí Como é que é isso? Tem isso E eu lembro Que ele pregou E era aquela época Que a bateria ficava Bem no meio Lembra? Lembro disso Lembro disso E ele falou assim Nós vamos ficar em silêncio Por sete segundos Mas no sétimo Cada um vai chamar O teu milagre pelo nome Uau E o barulho que essa igreja Vai fazer Todos os muros De infertilidade Uau De falta de fé De isso, daquilo De enfermidade Vai cair agora Em nome de Jesus Quando nós contarmos Até sete A bateria vai tocar E você vai chamar O teu milagre pelo nome Nesse dia A única coisa Que saia da minha boca Era Carolina Já era um nome? Já era Eu falei não Eu me lembro Desse testemunho seu Eu lembro disso aí Eu falei Carolina Não tem que chamar O milagre pelo nome? Vou chamar Não, se tem que chamar O milagre pelo nome Meu milagre tem nome Uau E eu comecei Carolina Eu te chamo à existência Carolina Você é minha filha Carolina Eu vou te gerar Carolina Eu vou te pegar nos braços Carolina Eu vou te ver crescer Carolina Eu te entrego No altar do Senhor Meu Deus E quando terminou Aquele momento profético Olhou pra minha cara E ele falou Você tá bem? Você tá bem O pastor de A Carol nasceu em 2012 2012 Ela é um ano mais velha Mais nova que a Sarah Ela nasceu em 2012 Meu Pastora Foi É Loucura assim Não tinha Imagine Da lei de ser estéreo Eu ainda não tinha Músculo abdominal Pra segurar uma gestação Por conta de todas Aquelas cirurgias Só foram três Parotomias e tudo mais Né gente Então não tinha Músculo abdominal Não tinha como segurar A Carol teve que ser tirada Com 33 semanas A Carol nasceu com um quilo e novecentos Mais de sete meses Com a senhora Sete É E entrar no sétimo mês É Ela tinha seis meses e três semanas E entrar no sétimo mês E ela tinha um quilo e novecentos Meu Deus É uma palma na mão É Cabia na palma da mão Tem uma foto Deu segurando uma chupeta A chupeta é quase do tamanho do rosto Meu Deus Ela era muito pequenininha E a partir daí Foi uma outra guerra Porque Ela nasceu Não sei se vocês se lembram Que aqui no Hospital Bom Clima Teve uma bactéria Que quase fechou o hospital Lembro disso Eu lembro Veio repórter Veio tudo A Carol nasceu No hospital Dentro Deste período Dessa super bactéria Das crianças que estavam Com a Carol Apenas três Sobreviveram no hospital A Carol e mais duas E eu lembro que ela tinha Muita questão do pulmãozinho Sempre tinha uma pneumonia Eu lembro disso Direto a gente Eu estava em oração Por ela por isso Broncopneumonia A minha era A minha era A Sara era Infecção de urina Foi uma guerra Era uma guerra E a Carol tinha muitos problemas respiratórios Porque nasceu antes do tempo Então o pulmãozinho não estava formado É o último Eles falam que o último a se formar É o último a se formar E o pulmão dela não estava formado Então ela desenvolvia muito Crises de bronquite Aonde eu ia Ela tinha que estar com a bombinha Aonde eu ia Era a bombinha direto Porque ela começou E eu já corria Com a bombinha Já colocava Porque eu desespero Bom Sem bombinha A gente não podia ficar nunca E não podia sair nada Eu lembro que teve um aniversário Da Sarinha Que a Carol foi dormindo E a pastora Raquel Olhava para a bombinha Ela Pastor Eu não sei como fazer Eu falava assim Só pergunta para a Carol Dá a bombinha Na mão da Carol Que a Carol sabe A gente tem esse vídeo A gente vai ter trazido esse vídeo Esse vídeo até hoje Elas caem uma em cima da outra É Foi 18 crianças Para dentro de casa Olha que loucura Vocês são corajosos Nunca faz isso Nunca faz isso Então Nesse dia Vocês viram um pouquinho Porque a Carol Começava com a falta Dela olhar para mim Eu já sabia que alguma coisa Estava errada E eu já tinha que correr Com a bombinha Eu tinha que ser muito rápida Para que o pulmão Não sobrecarregasse Porque se sobrecarregasse Era internação de novo Era tudo de novo Então O cuidado Sempre foi muito grande Com ela E esse foi O segundo Milagre Em tão pouco tempo E pastora Você recebeu alguma palavra Assim Cara Tu vai gerar Não vai Não Isso aí foi você mesmo Tipo assim Cara Se minha mãe falou aquilo A palavra foi liberada Lá no altar Eu vou pegar isso aqui Vou pegar Pô Pera aí Se estamos numa igreja Com mil e duzentas pessoas Se mil cento e noventa e nove Não quiserem Eu acreditei Tem um chamado E tem hora que a gente tem que romper Romper com palavras negativas Romper com esterilidade Em qualquer área Romper com qualquer situação Para viver um propósito Amém Sabe? Tem hora que a gente precisa romper Com tudo aquilo Que nos limita A limitação A maioria das vezes A maior parte das vezes Ela está aqui Na mente Quando você rompe Quando você rompe com a limitação Que está aqui A sua fé Te faz avançar É impressionante Isso que você está falando Porque Um médico Que é uma autoridade As autoridades São professores Médicos Um pastor Um pai Mãe Pessoas que a gente tem Um médico entra E diz pra você Você não anda mais Mas em seguida Uma outra autoridade Vem sobre você E diz Eu te digo que em três meses Cara E você fala assim Então entre uma palavra Eu prefiro ficar com essa palavra Exatamente E a mentalidade Tu falou Cara Minha mãe liberou uma palavra Minha mãe Se fosse de repente Qualquer um de nós Que entrasse Você Mas você falou Não é minha mãe Eu acredito na palavra dela E ela Palavra cheia de fé Então é exatamente isso Se fosse talvez uma mentalidade Você teria falado Não cara Olha só Pastor Mas o cara Ou fulano Mas o médico O especialista Acabou de dizer A ortopedista Responsável Ela sabe Do que ela está falando E tal E olha só A especialidade dela Era o trauma Meu Deus Então ela sabia Daquilo que ela estava falando Ela não falou Aleatório Não Não foi aleatório Ela sabia Ela olhou Ela sabia O que ela estava falando Mas o que ela não sabia Era do poder de Deus Deus faz Deus faz Deus continua fazendo Gente Isso é impressionante Deus continua fazendo Ainda que a medicina Coloque limites Se existe uma palavra De Deus A gente tem que tomar posse E viver o sobrenatural Eu creio nisso Ainda que existam N situações Onde especialidades Especialistas Tenham falado Que você não vai avançar Se Deus tem um propósito Nessa área Você ainda vai se tornar Referência disso Eu creio nisso Hoje eu posso falar Que milagres acontecem Porque eu vivi milagres Uau Gerar milagres Dá dor Traz sofrimentos Mas gerar milagres Te dar uma fé De você saltar Em direção a um propósito A Raquel falou isso Semana passada E isso é muito forte mesmo Gerar um testemunho Dói Dói Gerar um testemunho Dói Dói Eu lembro que Antes de eu engravidar Da Carol Eu passava noites Chorando E eu falando Deus Será que Eu nunca vou Viver isso Senhor Eu sonho em ser mãe Em pegar meu filho no colo Minha filha no colo E era algo Que doía na minha alma O pastor hoje A Carol Na pulmão Mais nada Nada Nunca mais Bombinha nunca mais Nunca mais Outra história de milagres Outra história de milagres Aos pouquinhos Eu lembro que O pediatra dela Falou assim Olha Eu vou trocar a bombinha E eu falei Porque ela já estava Viciando naquela bombinha E aquela bombinha Já não estava mais Surtindo o efeito E eu falei assim Pode trocar Mas eu quero fazer um teste Deixar ela sem Ele olhou e falou assim Você vai deixar? Você sabe que você vai precisar correr? Pronto, socorro! E eu falava Doutor Eu preciso fazer um teste Deste teste Eu nunca comprei a segunda bombinha Nunca mais Glória a Deus Nunca Nunca Glória a Deus Foram restaurações Completas Uau Completas Hoje a Carol Não tem problema nenhum No pulmão Nenhum problema respiratório Nada Coisa linda Deus faz Deus continua fazendo Pastor E aí O Léo volta Sim Vocês voltam Ao propósito Que vocês já faziam Lá atrás Que eram servirem juntos A Carol nasce Eu lembro do nascimento dela Eu lembro dessa questão toda Que você já contou aqui pra gente E Aí vocês começam juntos O ministério A caminhada ministerial Voltamos Voltado E eu voltei de forma assim Bem nos bastidores Porque na época que eu voltei A Fabi e o Leandro Já eram líderes Do ministério de teatro Isso E eu não voltei pra assumir Liderança de ninguém Eu voltei como liderada Como liderada Foi mesmo E eu fiquei lá Eu era o braço direito Olha que a Fabi Olha eu preciso escrever peça Tô aqui Preciso arrumar figurino Tô aqui Preciso de maquiagem Tô aqui Preciso de estoque E eu vim pra servir Só que em um ano A Fabi Saiu a Fabi e o Leandro Foi Nessa saída da Fabi O pastor Ney Não me chamou Só que ele chamou o Léo E ele chamou o Léo E ele falou assim Ó Queria que vocês assumissem De volta o lugar Que vocês já eram de vocês O acidente veio Pra interromper um pouquinho isso E o Léo falou assim Olha eu preciso ver com a Dini Porque os meus horários De trabalho São mais difíceis Então é ela que vai ter que estar assumindo tudo E eu falei assim Gente eu sempre gostei de servir É vamos embora Vai oferecer doce pra criança Sempre gostei E vim pra servir no teatro Do teatro a gente cria a Companhia de Artes Criamos a Companhia de Artes Vamos criar a Companhia de Artes Infantil Da Companhia de Artes Infantil Vamos trabalhar com o Evangelismo Infantil Do Evangelismo E assim foi Quer dizer pastora O teu propósito A chamada Sempre foi envolvido criança Sim Porque com onze Você já dava aula de três a dez Sempre pastor Então assim Tipo meio que Isso aqui Foi isso aqui Que você foi designada pra fazer Hoje Hoje vocês estão à frente do Kids Do Kids Da NACI É Hoje eu cuido do NACI Kids NACI Kids É Hoje todos os trabalhos Que envolvem crianças Eu supervisiono E o NACI Kids eu lidero Legal Pastor Mas aí Vocês assumiram o teatro lá atrás Pra gente chegar no NACI Kids Assumiram o teatro lá atrás Depois vocês foram liderar Foram liderar outro ministério Que eu lembro que também vocês passaram Em alguns outros ministérios Antes de chegar ao pastoreio Aí como foi essa chegada ao pastoreio Nós É assim É Graças a Deus Nós sempre tivemos O coração muito disposto a servir Independente Nós fizemos seminário junto Uma série de coisas Fizemos várias coisas juntos Muitas coisas Então assim Sempre servindo Então o pastor Chegou um dia Me ligou e falou assim Dini Nem era pastor Ele falou Dini Eu preciso de alguém pra assumir Na época Era a Escola de ministérios Eu falei Pastor A gente já tem uma demanda Porque tem escola de artes Não era nem escola de artes Até antes Você passou Curte muito Da escola Da escola E tudo E tudo mais E eu falei Combinado O senhor precisa por três meses Eu acreditei que era três meses Você acredita nos três meses? Eu acreditava Ele vai ver isso Só um tempinho Só um tempinho Só um tempinho Pastor Três meses Fala quatro Pastor Deu ruim agora Três meses Eu assumi Por três meses Esses três meses Estamos até hoje Que a escola de ministérios Virou o CTR Que se tornou cultura Cultura nasce pra Deus Que é o CTR Virou o CTR E nesse tempo Nós nos formamos Em teologia Fizemos a convalidação Foi Da convalidação Antes disso Nós já tínhamos feito o rema Fiz dois anos de rema Três anos de teologia Um ano e meio De convalidação Da teologia Fiz também a convalidação Então nós estávamos aí Há sete anos Estudando teologia E o Léo Chegou um dia E falou assim Pastor A gente podia ter O nosso seminário Foi E o pastor Monta a grade Monta as matérias Monta tudo E me apresenta o projeto E vamos começar a teologia E tudo isso E foi um tempo Que foi muito legal Que quando chegou No mês de dezembro Eu lembro que o pastor Ney Chamou o Léo E ele falou assim Olha O ano que vem Vai ter ordenação pastoral E eu gostaria muito De ordenar vocês Ao ministério pastoral Isso foi em dois mil e Vinte e dois É Isso Em dezembro de dois mil e vinte e um Ele falou Foi E em fevereiro de dois mil e vinte e dois Foi a ordenação E em dezembro E quando o Léo Falou isso pra mim Eu falei Léo pelo amor de Deus Eu nunca quis ser pastora Meu filho O meu negócio É servir Fazer Vamos lá É fazer Sabe Mas esse negócio De ser pastora Eu já ficava imaginando Ter que pregar Gente Eu sou tímida Eu sou tímida Acredite Nem parece pastora Nem parece Gente Eu sou muito tímida Muito tímida E eu já ficava imaginando De ter que pregar E eu falei assim Léo Eu acho que isso daí vai dar ruim Eu acho melhor não aceitar Aí o pastor Ney foi E marcou uma reunião Com a pastora Andreia Aí fica mais difícil De falar não Quem que vai falar Olhando o pastor Ney Para o pastor Andreia Você olha os dois Na sua frente Você vai falar o que? Não eu vou Eu vou Claro Era meu sonho Desde criancinha Sempre quis Meu Deus Aí é claro Que a gente conversando Aí é óbvio Que eu não consegui falar não E vamos lá E ver a ordenação Só que nós ainda Tínhamos a pizzaria É isso eu lembro Só que Deus ele é tão lindo Que simplesmente Que na verdade Já estava anunciada Há um bom tempo Há um bom tempo Acho que quando ela sumiu pimentas Que a gente às vezes voltava E parava lá Que a gente morava meio perto Não pastor Está anunciada Mas ninguém interessou Isso A gente anunciando a pizzaria E querendo vender a pizzaria Porque isso já nos impedia De servir ao reino É o final de semana E a noite Final de semana e a noite Então E a gente tentando vender a pizzaria Eu falei Não, não vai dar certo isso Porque tem a pizzaria E nesse tempinho Simplesmente um dia Já perto da hora De fechar a pizzaria Chega um corretor lá E fala assim Você ainda está vendendo a pizzaria? Aí o Léo falou assim Estou, estou sim E nem deu atenção para o cara Ele falou assim Então está bom Eu tenho uma família Para comprar a pizzaria A gente vem a semana que vem A gente olhou e falou assim Está bom Não vai voltar Já saiu de crédito Não vai voltar Não vai voltar Nesse meio tempo A gente começou a chegar em casa E pegar a Carol De joelhos dobrados Estava orando Papai do céu Envia um comprador Para a pizzaria Porque eu quero a mamãe E o papai em casa comigo Meu Deus E todos os dias A Carol fazia a mesma oração Nós íamos almoçar A Carol Eu oro Eu oro Quando a Carol ia orar Nós esperávamos ela orando Pelo alimento Em agradecimento Senhor eu já te agradeço Porque a pizzaria Está sendo vendida Senhor O senhor já tem Já um comprador Para a pizzaria E ela ia repetindo isso Uma semana depois A pizzaria estava vendida Uau Simples assim A ordenação aconteceu Mas isso foi depois Da ordenação A ordenação aconteceu Dia 7 de fevereiro Foi Quando foi em abril A pizzaria estava vendida Meu Deus Já estava Que movimento de Deus Foi É o que eu falo Às vezes a gente tem que Dar um salto Acreditando que tudo Vai se resolver E na verdade Para vocês A pizzaria foi um escape Um escape Que depois se tornou Uma renda Foi um escape Quando era cirurgia Do acidente Uma série de coisas Depois Como é que a gente fala Assim cara agora E gente pensa bem Você tem um comércio Tem uma renda E você vai falar Não Tudo bem O pastor trabalha A pastora também trabalha Mas agora a gente vai Se abdicar dessa renda Assim Reduz aqui Mesmo porque Aquela era a minha renda Porque ele tinha um emprego Tinha um emprego dele Fixo Mas a minha renda Era dali de dentro Então Só que Deus foi tão perfeito Que simplesmente Deus tirou a pizzaria Do meu coração De uma forma Que eu não sentia Exatamente mais nada Por aquele ambiente É como se eu entrasse Em um ambiente Que não era meu Uau Como se eu trabalhasse Numa empresa Onde eu tivesse que ir lá Bater um cartão Porque aquilo lá Não era meu Acabou se tornando pesado Você falou Cara não quero mais isso aqui Acabou se tornando pesado E eu falei Eu não quero mais Quando tudo isso aconteceu Uau Deus Ele tirou das nossas vidas Com isso Eu tinha um emprego Eu tinha um emprego muito grande A casa que nós morávamos Que vocês iam lá E tal E eu gostava demais da casa E eu falava Nossa Mas se eu perder a renda Eu não consigo Eu não vou conseguir pagar a casa E tal A casa e tudo Quando eu olhei Eu falei assim Mas a casa não está mais No meu coração Pera aí Alguma coisa está acontecendo E hoje nós somos Tão felizes E tão melhores Morando em um apartamento Menor Tendo uma vida muito mais simples Tendo uma vida mais aconchegante Mas tudo que nós fazemos Nós fazemos sempre os três juntos Isso não tem preço né Não tem A Sara e a Laura Olham assim pra gente E às vezes Às vezes a gente sai Tipo de manhã E volta Já pra madrugada E a Sara Elas falam Ai pai Essa vida é tão legal Que é maluco É maluco Você está Tipo assim Você está num negócio Daqui a pouco você vai pra outro Então É muito gostoso Os filhos estarem nisso Muito Muito Assim Eu falo pra elas Vocês vão levantar a mão pro céu Porque tem muita Muita família que não consegue ter Essa proximidade com o filho E a gente pode levar eles Exato Cara é uma reunião na igreja Tudo bem Leva Chega lá Eles ficam no infantil Ou fica ali com a gente Na reunião e tal Agora Um final de semana Depois do dia das mães Eu fiz aqui Dois cafés da manhã O primeiro café da manhã Para as mães das crianças Que serviam no Ministério de Artes E a tarde Eu fiz um outro café da manhã Para as mães De famílias atípicas Para nós fazermos Uma roda de conversa Um acolhimento E eu sei que esse dia Foi um dia corrido Mas nós chegamos na igreja Sete da manhã E eu estava saindo Sete da noite E só servindo E fazendo E produzindo E ministrando E atendendo E orando com pessoas E o tempo inteiro Assim Quando deu sete horas da noite A Carol entrou no carro Do meu lado E eu falei Filha Você está cansada? Ela falou Estou E eu falei Filha Você preferia Que a gente tivesse Ficado em casa hoje De repente Assistido um filme De repente Fazendo alguma coisa Nós duas Ela olhou e falou Está doida mamãe Eu gosto É disso Eu quero isso Quando eu crescer Eu vou fazer A mesma coisa Que você faz Uau Que coisa linda É isso É isso Eu deixando esse legado Esse amor por servir Eu lembro Eu lembro na pandemia Que Eu cresci nesse ambiente Tipo assim Ah, o culto não é lugar Para criança Acho que a pastora Deve ter ouvido muito isso também Ah, o culto não é lugar Para criança Porque Ele não tem a linguagem deles E tal E formatei isso na cabeça E eu lembro que na pandemia Não podia ter infantil Não E os pais queriam vir para a igreja E não tinha por quem deixar o filho E trazer os filhos para a igreja E um dia eu falei Pastor O que está mais difícil É a gente conseguir Conciliar as crianças Dentro do culto Porque o culto não é para eles E tal Aí ele falou Ivan Uma criança Que é exposta A coisa errada Pornografia Ao vício Uma série de coisas Ele sai da pita Aquele ambiente Imagina uma criança Que é exposta A presença de Deus É isso Nunca mais Nunca mais ela será a mesma Não pode E eu falei Cara É isso Porque por pastoria Eu cresci dentro disso Falando assim Não cara É uma cultura É um ambiente para a criança E se você olhar A criança Ela está ali Só que ela está exposta A glória de Deus Aí a gente vê o Hernandes Vindo ministrar As crianças recebendo O Espírito Santo É isso Por conta que Ela não é uma coisa Que ela fala assim Eu não sei quem é Deus Não Eu sei quem é Deus Esse ambiente Eu convivo nele Eu sei quem é E eu sempre tive Uma preocupação Muito grande Que eu falava Deus Se a igreja Apresentar Jesus Para minha filha Eu falei Enquanto mãe Quem tem que apresentar Jesus Para minha filha Sou eu É isso mesmo E eu tinha Eu sempre falei assim Espírito Santo Me dá tempo Olha As orações São perigosas Gente E eu falava Espírito Santo Me dá tempo Porque eu quero Apresentar a Bíblia Todinha Para Carol Veio a pandemia Vocês leram juntos Lemos Durante um ano Nós lemos a Bíblia inteira Foi Cada capítulo Que nós liamos A Carol tinha 59 perguntas E ela falava Mamãe Olha E quando A primeira história Que ela percebeu Que Jacó Estava com a segunda mulher Aí ele falava Meu Deus Ele é um sem vergonha E o Carol É uma confusão Gente E o Carol Não fala assim Ela Não pode Mamãe Como assim Ele é um descarado Que versão Que você leu N-T-L-H N-T-L-H É a mais tranquila É a mais tranquila Porque dava Para eu Explicar Explicar De forma Que ela iria entender A gente leu A Sara A N-V-I A primeira vez Que a Sara leu Foi na N-V-I Que também Não foge muito Não Aí eu falava Então Só que a N-V-I Já é um pouquinho Ainda mais difícil É um pouco mais difícil É verdade Então muitas palavras Elas não conhecem ainda É Você vê que é uma Fala instrumento de corda Na N-T-L-H Fala guitarra mesmo Já é mais atualizada Aí essa foi a primeira vez Aí ela já Ficou horrorizada Mas eu comecei A explicar algumas coisas Manobrar Manobrar as histórias A segunda vez Segundo ano de pandemia Tudo fechado Tudo fechado Vamos ler agora onde Bíblia Mensagem Que é muito legal Muito legal Na mensagem Ela já não tinha pergunta Porque já monta Então um cenário Um cenário Então às vezes Ela parava Ela falava assim Mamãe Eu estou imaginando Olha tal cena Está acontecendo assim Ela começou a fazer Peças de teatro Na cabecinha dela Com aquilo que ela lia No final do segundo ano Ela escreveu um musical Só com aquilo Que ela tinha lido Que coisa fantástica O musical foi apresentado Na igreja e tudo mais Uau Com aquilo que ela tinha lido Com a palavra Que foi apresentada Para ela Passora Aí dentro disso Assim A gente fala um pouco Dessa chamada E propósito Hoje Está claro para você Que estou chamada É crianças Famílias atípicas Essa parada toda Mas para que essa chamada Se concretizasse Vários propostos Tipo assim E eu não digo propostos De jejum Não Estou falando Pô Tu passou por Infantil Depois tu passou por Então Você cumpriu vários propostos Para chegar até a chamada De fato Cara Hoje eu reconheço Por exemplo O Léo O pastor Léo Ele teve muitos caminhos Mas a chamada dele É ensino Ensino Ele curte essa vibe Do ensino Mas até ele chegar lá Ele passou por Serviu em diaconia Com a gente Serviu Teatro mesmo Com a gente Até que fosse nos bastidores Mas assim E o que a gente vê E eu vou picar essa bola Para a senhora responder Assim Que as pessoas falam assim Ah qual a minha chamada Qual a minha chamada Qual a minha chamada Mas a pessoa não quer Pôr a mão Tipo assim Não quer cumprir propósito nenhum Ela fala Cara não Eu vou Se é para limpar Ali eu vou Se é para lavar aqui eu vou Se é para servir aqui eu vou Se é para ficar no estacionamento eu vou Então a chamada é uma Mas para que ela se cumpra Você passa por vários propósitos Muitas vezes Eu penso que o nosso primeiro propósito O nosso primeiro chamado É o ministério Chamado reconciliação Reconciliar o homem Ao seu criador Uau Se você entende Que o teu primeiro propósito É o chamado Para o ministério Da reconciliação Você vai fazer ele Ajudando no banheiro Ajudando no estacionamento Na diaconia Quer dizer Se eu tiver que levar água E alguém reconhecer Jesus Meu Deus Está feito Olha se eu servir um copo de água Para um pregador Que está pregando a palavra No final Aquelas vidas Alcançaram a Cristo Eu cumpri Eu cumpri o meu chamado De levar pessoas A se reconciliarem Com o seu criador É isso Não importa o que eu estiver fazendo Eu posso estar em qualquer área Eu posso estar lá no ensino Porque o ensino da palavra liberta Eu posso estar no KIDS Formando os discípulos de hoje Porque o KIDS Não é a igreja de amanhã É hoje É hoje Eles têm uma igreja viva Eles fazem um culto vivo ao Senhor Amém Eles apresentam uma adoração verdadeira Eles fazem momentos de clamor E meu Deus Quantos testemunhos Nós estamos vivendo dentro do KIDS De momentos de oração De momentos de oração Essa semana eu recebi dois vídeos De um culto que eu não estava No domingo Nós estávamos descansando em família Esse final de semana E no domingo Um voluntário do KIDS Um coordenador meu Me mandou um videozinho De uma criança Testemunhando Que a sua mãe arrumou emprego Uma semana depois De ela fazer um propósito Dentro do KIDS Uau Sabe Deus respondendo a oração Exatamente Deus está levantando Uma geração cheia de fé Uau Que estão dispostos A romper com limitações A viver no sobrenatural É este culto Que nós estamos apresentando ali Amém Nós não estamos como igreja Para ser creche do seu filho Esse depósito de criança Depósito de criança Creche É a tia Deixa desenhar lá Deixa desenhar E não é nada disso Aqui nós desenhamos Mas nós desenhamos Um futuro profético Para cada criança É isso aí Sabe Coisa linda Ser KIDS Não é saber recortar Saber colar Ser KIDS É saber alcançar O coração da criança Amém Esse é o desafio Esse é o desafio Esse é o desafio Gerar neles A fé que em nós já opera Amém Eles não vão aprender Com aquilo que nós falamos Eles vão aprender Com tudo aquilo Que nós fizermos Amém É pegar na mão De cada criança E falar Vem comigo Que eu te levo Tem um cara Que fala isso O falar é uma coisa Mas o exemplo arrasta Exatamente O falar atrai Mas o exemplo arrasta Exatamente O pastor E aí Hoje vocês estão A frente do KIDS A senhora a frente do KIDS E o pastor E o pastor levo a frente do ensino Da área de ensino Teologia Cultura Essas coisas tudo E deixa eu te falar uma coisa Alguém que você se inspira Assim que você olha e fala Cara Eu Pode ser O pastor aqui da igreja Mas Dê alguém fora Que você fala Pastor eu vejo Isso aqui é uma Uma inspiração Para mim Fora eu tenho a Leila Paz Muito da história dela Tanto com a psicologia Que hoje você estuda Não é o pastor psicologia Já formou? Está formando? Não Ainda sou aluna Sou aluna De psicologia Já tenho algumas pós-graduações Falta dois anos ainda Para eu concluir Legal Me formei agora Em duas pós-graduações Em terapia cognitivo comportamental E estou terminando agora A sexologia Que legal Estamos voltando tudo Para a área de psicologia Então a Leila Ela me Ela prende a minha admiração Muito grande Por conta disso E também Por conta dos musicais Que os nossos musicais Da NACI Cresceram de forma Linda Bem estruturada Eu assistindo aos musicais Que ela escreve Que ela escreve Ela sem dúvida Ela tem uma sensibilidade De artística Ela é uma inspiração Nessa área E de quando eu comecei Nos musicais Há 12 anos atrás Escrevendo musicais Até hoje Eu vejo Quanto que a NACI Cresceu E todos os musicais Que eu escrevi Tem ali um pontinho Um dedinho De uma admiração Que eu tenho por ela Show de bola Gente curte aí Compartilha esse link Com a galera aí Comenta Fala aí uma série de coisas Que a gente quer saber depois Pastora me fala uma coisa Como faz Para conciliar Ministério Casamento Criação de vírio Vida Estudo E etc E etc E eu ia perguntar Tem alguma coisa Que você está estudando recentemente Mas você acabou de falar Duas coisas Mas como conciliar Toda essa loucura E por que Esse Eu Eu vou pra lá Eu vou pra cá Tá fácil a situação Hoje você viu Hoje de manhã Eu era mãe Dona de casa Aí deu a hora do almoço Eu corri pra clínica Fui atender Saí da clínica Corro na igreja Pra gravar um podcast Termino o podcast Vou ser pastora Porque tem atendimento Pastoral me aguardando Meu Deus Depois tem culto E assim vai Vamos Olha Eu acho que tudo aquilo Que você faz Com amor de verdade Deus ele acaba Ele te dando Ferramentas Estratégias Pra você conseguir Conciliar todas as coisas Sem dúvida nenhuma É desafiador É desafiador Você conseguir Arrumar tempo Pra fazer tudo aquilo Que você precisa Realmente é desafiador Porém É muito bom Quando você serve Com amor Com gratidão Com vontade De servir O Senhor Ele vai recompensando Cada gesto seu Amém E isso Isso faz toda a diferença Isso torna A nossa caminhada Mais leve Eu brinco E eu falo muito isso No tom de brincadeira Mas é uma verdade Muito séria Que eu falo Pra turma do CTR Nas aulas que eu dou Se o ministério Tá sendo um fardo Tá sendo um peso Senta e reavalia Reavalia a tua história Até porque tem uma agenda A senhora tem uma agenda De vida Agenda com a Carol Agenda com o esposo Agenda fora daqui E aí você concilia Você fala Cara É tudo Exatamente Hoje eu paro E uma coisa Que é muito bom É a gente aprender A dizer não A algumas coisas E precisa Isso eu aprendi Com o pastor Ney Há alguns meses Atrás que ele fez Uma reunião De liderança Pra falar sobre a gente Aprender a falar não Falar não É libertador Sim É isso mesmo Falar não Dá uma diferença Muito grande Então você começa A assumir as redes Da sua agenda E quem faz a sua agenda É você Isso mesmo Então assim Algumas pessoas Estranham no começo Mas depois Eles vão entender É sim Ô pastora Me fala uma coisa Um hobby Que você curte Ai eu amo ler É Eu São duas coisas Até de férias Você falou Cara vou tirar uns dias De férias Com a família Você fala Vou ler Não Não Aí de férias Assim É porque eu gosto Muito de fazer Coisas com a Carol Assim Porque a Carol Ela é 220 Igual eu Então A gente sai de férias Um exemplo Sai nós três As férias Perfeitas do Léo É pegar um livro Sentar numa cadeira E ler Eu e a Carol A gente já levanta de manhã Olha Dez horas a gente faz uma coisa Onze horas Outro meio dia Outro Duas horas da tarde Já estamos em outra E a gente tem que produzir Muita coisa Gente Eu saio pra ir pra um hotel Fazendo Pra sair do hotel Fazendo Pra andar a cavalo Pra fazer qualquer coisa Mas a gente tem que estar fazendo Então Sentada assim Não é tanto assim Mas Eu gosto de estar em atividade Eu gosto de estar fazendo alguma coisa Produzindo Agora um hobby que você curte é ler 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 Eu gosto Eu gosto Eu gosto Principalmente Da área da psicologia Que é o que Eu mais estudo hoje Tem um esporte assim Vostra que a senhora chama Fala Cara Eu amo isso aqui Esporte Não tem né Não Fão tenezinho Não sei o que Não tem nada Fala não Que eu amo Não gente Não posso mentir O que eu faço Por obrigação É a caminhada A caminhada tá em dia Ok Tá em dia ok Mas falar que eu amo Não amo não gente Eu faço porque Precisa fazer É sobrevivência É cuidado com a saúde do corpo Só isso Falar que eu amo Aí já é muito Eu acho que essa aqui tá fácil Você vai responder fácil O que gosta de fazer Quando tem um tempo de hora vaga Tipo assim Não tem nada Hoje aqui tá suave Tá suave É difícil Mas vamos dizer no maior contexto que tenha um dia Vamos supor que tenha Olha eu gosto de cinema Eu amo teatro Cara divertidamente tá virada aí né A galera tá todo mundo falando né Eu não vejo a hora de assistir Eu quero muito assistir Por favor Léo Me chama no zap Carol e eu estamos aqui ansiosos pra ver divertidamente Dá pra ser Léo? Dá pra ser sexta Sexta noite eu tô sem compromisso A sua agenda não tem nada A nossa agenda que é compartilhada 19 horas já tá livre Só pra ficar a dica né Porque vai que não sabe Então você curte um cinema Gosto de cinema e teatro São duas coisas que eu amo muito E quando não estou fazendo uma ou outra Eu vou ler Eu tenho bastante material de psicologia É mas na verdade A Raquel falou isso né As crianças né A gente tem duas Você tem a Carol Que a idade tá meio de perto Elas tomam Não é tomam tempo né Mas exige uma atenção né professora Precisamos investir tempo né Entendeu Eu penso que não há um tempo perdido E nem uma tomada de tempo Mas se eu não investir tempo na minha filha Alguém vai investir Alguém vai investir É isso aí Eu preciso que seja eu É isso aí Preciso Que bom Pastora vamos lá Pra gente encerrar Ai pega leve vai Ping pong Com uma palavra De frente com o Gabi De frente com o Real De frente com o Real De frente com o Real Eu vou falar E aí você vai responder com uma palavra Ai que medo São algumas palavras aqui E aí eu vou falando E você vai assim Papum papum Vamos lá Vida Deus Deus Sobrenatural Família Alicerce Chamado Sentido Propósito 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 É o que dá sentido A vida Comida favorita Japonesa Ai tá fácil Livro Um só Um só A Bíblia vai Eu não posso ser injusto Mas são muitos Não Então vai Um outro livro Vai Hoje eu tô lendo agora um livro Que eu estou apaixonada Chamado Chamado para TCC Que é a linguagem Cognitiva Terapia Cognitiva Comportamental Que é uma área Que eu estou me apaixonando Legal Filme A Cabana A Cabana Série Série Doutor House Amo É que ele é meio psicólogo Ele é meio maluco Ele é doido Livro da Bíblia Dos 66 Salmos Uma personalidade Tem alguém assim que você fala Cara isso aqui era a hora Isso aqui Não Não Um lugar no mundo Gostaria de conhecer Israel Legal Ainda não realizei Vou realizar Né Léo Problema para o teu lado Qualquer coisa é reclama Com o pastor Ivan Um personagem bíblico A José Jesus Tudo Espírito Santo Amigo Amém É isso aí Ufa Sobrecabou Gente Eu tô suando Esse ping pong Cara Eu falei que eu não gostava De esporte Obrigado por ter vindo Muito obrigado mesmo Que foi muito legal Esse bate-papo Esse tempo De conhecer assim Deixar o convite aqui Para o pastor Léo Para a gente falar um pouquinho Dessa conversão dele E eu queria que a senhora Falasse e encerrasse Antes da gente encerrar Que a senhora falasse O que tá no teu coração aí Deixasse Em um minuto Em um minuto Eu falava Cara Isso aqui Em um minuto Eu só quero que Ao término Deste podcast Tenha gerado em você Um pouquinho de fé Fé que te leva A viver o sobrenatural Fé que te leva A dar um passo Além das limitações Fé que te faz enxergar Que o amanhã vai chegar Fé que te leva A sorrir Em meio a dificuldade Que você tenha Gerado no seu coração Fé para viver Cada palavra Liberada para a sua vida Direta ou indiretamente Que nem sempre Vai vir um profeta Do ex que te digo Mas sempre existe Uma palavra para você E se neste momento Talvez Você esteja passando Por um período difícil Um período triste Existe um problema Na sua saúde física Na sua saúde emocional Existe uma palavra Para ser entregue Para a sua vida É um texto Que eu sou apaixonada Que eu gosto muito Inclusive Que eu uso Em atendimentos Na psicologia Em Filipenses No capítulo 4 Versículo 7 Diz que Há uma paz Que excede Todo entendimento Que ela é capaz De dominar A mente E o coração Do ser humano É essa paz Que eu quero declarar Sobre a sua vida Sobre a sua casa Sobre o seu coração Existe uma paz Sobrenatural Que pode te alcançar hoje E meu minuto acabou Amém Gente Esse foi Mais um episódio Do Nascicast E eu espero Que você seja edificada Do outro lado Como a gente viu aqui O testemunho Da pastora Do pastor Léo Da Carol O testemunho Não engloba só ela A família A vida A vida dela Se torna hoje O pastor Léo A Carol Tudo isso E eu queria agradecer Pastor por ter vindo Nosso muito obrigado Uma alegria Caminhar todos esses anos Com vocês É tudo que Deus já fez E o quanto ele irá fazer Amém Que seja Um tempo da graça Do favor dele Sobre vocês Sobre o ministério A chamada de vocês E eu quero dizer Que é uma alegria Para a gente Caminhar ao lado de vocês Vocês são especiais demais Um beijo Para o pastor Léo Para a Carol Nossa família Ama de vocês E eu sei que será Um tempo de Deus Assim sobre nós Deus abençoe Muito obrigado Fica aqui A nossa gratidão Amém Em nome de Jesus Eu que agradeço Agradeço Servir a nascer É uma benção Servir junto É uma benção Amém gente Então se você gostou Curte, comenta, compartilha Nós vamos continuar Esse negócio de testemunhos Esse é o testemunho Da pastora Dine E semana que vem Nós vamos gravar outro Testemunho Com outra pessoa E eu sei que será muito bom Esse tempo para nós NasciCast Esse é o sexto episódio Deus te abençoe Não se esqueça Você nasceu para Deus Deus abençoe E aí E aí E aí